Seguir aqui, dia de jogo do Brasil é sinônimo de alta tensão, ainda mais com esse monte de provocação. Para quem sofre de pressão alta ou de problemas cardíacos, é bom tomar cuidado. O repórter Luiz Sversucci foi conversar com um especialista para ver quais são as recomendações nesse dia que promete muitas emoções. Boa tarde. Oi Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Realmente hoje o dia promete muitas emoções, viu? Jogo à tarde da semifinal Brasil e Alemanha. E como que faz com o coração, não é mesmo? Se um jogo chega até os pênaltis, todo mundo fica muito nervoso. Agora, como controlar até onde é perigoso, sofrer algum tipo de problema cardíaco, ter um piripaque, né, dizendo assim no momento do jogo, ou não? Será que tem esse limiar? Quem vai explicar um pouquinho mais sobre isso, falar sobre os cuidados necessários para evitar um problema mais grave no momento do jogo, é o doutor César Jardim, cardiologista do Agacor. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Doutor, o que fazer? Como perceber se a situação está saindo fora do limite ali de segurança, né, para o torcedor? Eu acho que principalmente aqueles pacientes que a gente considera já portador de algum fator de risco, os diabéticos, os hipertensos, os pacientes que já têm uma história antiga de angina, infarto, esses pacientes têm que ficar mais atentos, eles têm que valorizar qualquer sintoma, eles têm que preferencialmente tomar os seus remédios de uma maneira normal, rotineira. É muito comum, às vezes, o paciente falar, hoje eu vou tomar um copo de cerveja e não tomar os seus remédios. Isso é um fator que muitas vezes pode fazer desequilibrar a pressão dele ou o próprio diabetes. evitar nessas situações alimentos, e geralmente são alimentos com muito sal, petiscos, etc. Evitar grandes quantidades de álcool e principalmente também estar sempre acompanhado de alguém e valorizar qualquer sintoma diferente. Nervoso todo mundo vai passar, né, doutor? Mas essas pessoas aí, então, que sofrem algum tipo de problema, têm que ficar de olho? Isso é interessante falar porque todo mundo vai ser submetido a uma emoção, geralmente boa ou ruim, e todo mundo está exposto a isso. A atenção se deve a esses pacientes idosos ou que têm fatores de risco, principalmente. Muito obrigada pelas suas informações. Então, é bom todo mundo se controlar, segurar um pouco as emoções, principalmente quem tem problema com pressão alta ou sofre de algum problema cardíaco. Bom jogo para todos. Saldo! Obrigado, Luiz. E tomara que sejam emoções boas, sem muito sofrimento, né, Gabriela?